Vitor, como é que você avalia esse começo de temporada, as primeiras corridas com o pódio? Como é que você pode falar pra gente? Na verdade foi a primeira corrida com o pódio, eu fiz uma etapa do ano passado e assim, é um evento espetacular. Tem que trabalhar um pouquinho mais, que cansa bastante, mas foi show, valeu. Tô muito feliz, obrigado a equipe da ESPN, o Nico Ferreira e ao 598. Me fala um pouquinho sobre a sua corrida, como você avalia esse final de semana? O final de semana foi ótimo, a equipe acertou muito bem a moto, queria agradecer a Boi Motos que vem dando um trato na máquina. Faz mais de um ano que eu tô parado, então tô regressando agora com o pessoal, o pessoal anda muito forte. Queria agradecer a todo mundo, foi muito bom. Fernando, como você avalia esse começo de temporada, um pódio logo na primeira corrida? Cara, foi uma corrida muito disputada, os pilotos aí são iniciantes como eu, mas a galera tá com sangue no olho aí, vai ser foda aí o ano. E vamos pra cima, terceiro lugar aí foi disputado, mas foi legal, os dois primeiros aí mereceram tudo e vamos brigar pelo campeonato aí. Rafael, o que você pode destacar pra gente sobre essa primeira corrida, antes de temporada ainda, mas como você pode avaliar o final de semana? A gente tá muito ansioso, a equipe tem se preparado bastante pra esse ano e tem bastante coisa pra ser feita, bastante trabalho pra gente fazer, mas eu agradeço a toda a equipe, aos mecânicos e valeu, deu tudo certo, bora pra próxima. Me fala um pouquinho da sua corrida, como foi começar com vitória logo no início da temporada? Cara, foi muito bom, a gente teve o final de semana inteiro pra se preparar, e eu ainda preciso melhorar muita coisa, acho que na sétima volta, como se mudar cãibra, meu antebraço, minha perna. Mas, meu, eu tô muito feliz, queria agradecer minha esposa, Ana Clara, toda a equipe que tá aí com a gente, ajudando, a equipe Spiga MB Racing. Esse ano a gente vai tá em todas as etapas e a gente tem muito pra melhorar ainda esse ano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.